Fala aí galera, beleza? Sou o Bic Jackman, mais um vídeo já aqui com o episódio de Overwatch. Esse aqui é o primeiro episódio que eu vou fazer falando do McCree. Eu vou falar um pouquinho rápido na ocasião desse vídeo. No caso, eu estava jogando com um amigo. Vocês já devem ter visto ele em episódios de League of Legends. No caso, eu jogo um pouco com ele. Ele é um amigo meu bem próximo até. A gente se conhece, né? Tipo, a gente estudou junto e eu jogo bastante com ele. E ele estava jogando Overwatch. Eu chamei pra jogar. No caso, a gente foi jogar. Eu tenho mais, acho que uma ou duas partidas que eu gravei junto com ele. Mas essa partida aqui foi bem da hora. Eu joguei bem pra cacete. Ele também jogou muito bem. E a partida foi muito rápida. Foi bem interessante. Mas no caso, o que eu decidi fazer? Eu decidi gravar outra partida com o McCree também. Porque essa daqui ficou muito rápida. E eu também gostei muito do personagem. Esse personagem, eu diria que foi um personagem, assim, bem surpreendente pra mim. Eu não tava esperando... Nossa, eu bati no microfone. Ok. Eu não tava esperando muito dele. E, assim, com muito, eu quero dizer que eu tava esperando que ele fosse um personagem normal, assim como qualquer outro. Mas, no caso, ele não foi. Ele foi um ótimo personagem. Daquele estilo que você se diverte bastante jogando. Só que você tem que saber jogar bem com ele. E, pô, esse personagem aqui, ele... É um sniper de revólver. É simples assim. Você não tem aquela mira da sniper, ok? Mas, você consegue, aí, dar poucos tiros por segundo se você atirar normalmente. Com o botão direito, não. Mas, aí, com o botão direito, você perde totalmente sua mira, né? Mas, o que acontece, no caso, é que com o botão esquerdo, você atira lentamente. Demora um pouco pra carregar. E você tem um dano absurdo e uma mira absurda também. O personagem, então, é bem bacana pra quem tem uma ótima mira. Esse personagem, eu vejo ele como sendo um ótimo personagem também pra quem joga no PC. Por quê? No console, no caso, a gente já sabe, né, como é o controle. Não ajuda muito. Então, assim, provavelmente vai ser pior no controle do que no controle que é no console do que no PC. Mas, fora isso, ele é daquele tipo de personagem que ele é muito estiloso e ele é bem foda. Então, gostei bastante de jogar com ele. Eu não sei se ele é o meu terceiro personagem favorito. O primeiro sendo o Soldado 76 e o segundo a Tracer. Ela é bem doida de jogar, é bem diferente. Mas, o McCree é um daqueles personagens que, num jogo FPS comum, até dá pra você ter um personagem parecido. Você tem uma pistola ou um revólver que dá muito dano. Vários jogos, tipo Call of Duty ou Battlefield, tem alguma arma desse gênero. E elas geralmente são bem precisas. E, claro, você tem aí uma granadinha que ela dá um stun. Dá pra você ter isso aí no FPS normal, né, também. Mas, é bem interessante porque os personagens que eu gostei muito são personagens que são parecidos com outros FPS. Só que, tudo bem que eles jogam no FPS, propriamente dito. Mas, tem alguns personagens que são bem diferentes, que eles são interessantes, mas eu não joguei tão bem. Por isso, eu não gostei tanto até deles. Mas, o McCree é foda. O McCree, ele consegue fazer bastante coisa. Nessa hora que eu tava jogando, eu usei o ult. Eu não aprendi a usar o ult dele, eu aprendi só depois. Você tem que ficar esperando o círculo diminuir. E aí, no caso, você dá mais tiros. No caso, vocês viram, eu só dei um tiro, não deu muito dano. Mas, aí, depois, você consegue dar até seis tiros. E, se você fizer isso, obviamente, você vai dar um dano absurdo, né. Porque o dano dele, um tiro já é um dano bem absurdo. Mas, a partida tá indo pro final, galera. Deem like, deem favoritos, caso vocês tenham gostado. Eu vou tentar postar mais episódios aí, essa semana. Eu já disse isso no episódio do Soldado 76. Mas, também, se inscrevam no canal, né. Se vocês tiverem gostado do gameplay. E, também, dos outros vídeos. Mas, é isso aí. Então, vocês vão ver aí a parte final do jogo. Eu tava tentando dar um GG aí pro time. Mas, tudo bem. No caso, o time ganhou. Foi bem bacana. Essa jogada final aí foi bem legal. Mas, o jogo tá bem bacana. Esse daí é o beta, galera. O jogo vai lançar. Então, se vocês gostaram do gameplay, vejam aí. Depois, lançar, né. Mas, é isso aí. Valeu. Falou. E aí E aí E aí